Peraí, 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 peraí Bota na pegada de Japãozinho aí, meu patrão Oxê, tá errado, vai Aí tá certo, meu patrão, desse jeitinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O carro dos paritãs da KG Ramon do Pinto, vai Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sente Vou lhe dar muito prazer Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sente Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paritãs Ramon do Pinto, vai Você vai amar e sente Nossa, você é safada Você vai amar e sente Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paritãs O braço dos paritãs Ramon do Pinto, sua música é bom do gol Vamos embora, meu barzinho Não tem que cuidar Daquele jeito Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão